No fundo do mar, com o mundo a explorar Peixinhos a nadar, é hora de mergulhar Entre corais e algas, a beleza é sem Igual com estrelas do mar e um caranguejo musical Ao povo dançar, baleia cantar No fundo do mar, a vida encanta No fundo do mar, com o mundo a explorar Peixinhos a nadar, é hora de mergulhar No fundo do mar, com o mundo a explorar Peixinhos a nadar, é hora de mergulhar Entre corais e algas, a beleza é sem Igual com estrelas do mar e um caranguejo musical Ao povo dançar, baleia cantar No fundo do mar, a vida encanta No fundo do mar, com o mundo a explorar Peixinhos a nadar, é hora de mergulhar No fundo do mar, com o mundo a explorar Peixinhos a nadar, é hora de mergulhar Entre corais e algas, a beleza é sem Igual com estrelas do mar e um caranguejo musical Ao povo dançar, baleia cantar